O governo do estado promoveu o evento EGOV Experience 2, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Administração Pública, o IBAP, e a Exvia. O evento apresenta melhores projetos de governo digital do mundo e os cases de sucesso do Brasil. A oportunidade de gerar um novo ciclo de investimento e de melhoria de vida da população atende pelo nome de governo digital ou de transformação digital do poder público. A identidade digital tem o potencial de criar valor econômico equivalente a 6% do PIB em economias emergentes, chegando a 13% no Brasil. Para se ter ideia do potencial, um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tendo como base a cidade de São Paulo, estimou em 534 milhões por ano os ganhos de eficiência com a digitalização de apenas 15 serviços municipais. Tecnologia não é mais custo, tecnologia é investimento, que traz o retorno para a população. E agora o Brasil, essa necessidade, eu acho que a tecnologia é uma necessidade que a gente não tem como fugir dela. Esses investimentos trazem o retorno que a população, que o governo precisa, para que a gente entregue serviços mais eficientes, que realmente a população se beneficie de tudo isso que está acontecendo. Este é o Rafael. Ele está lá na Estônia, norte da Europa, fazendo uma demonstração da capacidade que a tecnologia tem hoje de humanizar. Isso porque a Estônia é o país mais digital do mundo. A partir de um único documento, os estonianos conseguem acessar 99% dos serviços públicos e muitos dos privados, além de gerenciar dados e acessos num portal único. O país multiplicou o PIB per capita em 24 vezes, se tornando referência em governo digital. O tema reuniu servidores públicos que estão trabalhando com a agenda de transformação digital. O EGOV Experience Tour é uma realização do Instituto Brasileiro de Administração Pública, em parceria com o governo do Estado. Hoje tudo está acontecendo, transformações e evoluções na tecnologia e nós temos que acompanhar. E o serviço público deve acompanhar. É por isso que estamos aqui hoje realizando esse evento de debate, de discussões. E o Estado da Paraíba tem feito a sua parte. Criamos recentemente a Secretaria Executiva de Transformação Digital, que ficará responsável por esse trabalho de melhorar a gestão pública para as pessoas. Os melhores projetos de governo digital do mundo e os cases do Brasil foram debatidos no encontro realizado no Centro de Convenções, em João Pessoa. A Secretaria da Administração apresentou um painel com o tema Case e Governo da Paraíba. Na busca por melhorias na gestão pública, o Estado vai ganhar a curto prazo uma Secretaria Executiva de Transformação Digital. Hoje a Paraíba já tem uma rede de transformação digital, com servidores, que são pontos focais em cada secretaria, para que a gente fortaleça cada vez mais a oferta de serviços digitais pelo Estado, mas esse processo precisa ser ainda mais consolidado, ainda mais fortalecido. Como traduzir o uso da inteligência artificial para o setor público? Uma das palestras abordadas no evento que trouxe nomes de várias regiões do país. A gente tem que ficar atentos a questões de transparência, de fake news, mas tem um lado muito importante hoje da IA para facilitar e levar serviços públicos melhores para o cidadão.